Como podem esquecer de uma coisa que vem de dentro? Como podem deixar a ganância superar? Como podem não perceber a manipulação do poder sobre você? Como podem deixar a ganância superar? E assim vai perceber o quanto é bom amar Ame seu amigo, seu inimigo Ame sempre sinceramente E pros inimigos só tenho a dizer Que a energia positiva está entrando na sua mente Pois pra fazer diferente E pensar no seu próximo sinceramente Fazer de um jeito consciente Que o reggae já estoura Plantando na semente da união O amor da compaixão Do valor da humildade A simplicidade da emoção Entregue o seu coração Ame seu amigo, seu inimigo Ame sempre sinceramente E pros inimigos só tenho a dizer Que a energia positiva está entrando na sua mente Entrando na sua mente Entrando na sua mente Yeshua Entrando na sua mente Yeshua Entrando na sua mente Já sei vir Entrou na sua mente Ame seu amigo, seu inimigo Ame sempre sinceramente 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 Ame sempre sinceramente